Eu tive uma artrose que acelerou devido a tanto corticoide, é o que se fala, ou covid, ou hereditariedade, o fato é que começou a ficar difícil para eu andar, aí tive que ir para a cadeira de rodas, aí fui operado, botei uma prótese, que teoricamente é super tranquilo, mas a minha deu dores, deu dores, resultado, eu tinha uma bactéria, uma infecção hospitalar que eu posso ter em qualquer momento lá atrás, aí eu tive que retirar, lixar o osso, retirar a prótese, botar outra, encher de antibiótico, cimentar ela com antibiótico, e eu estou aqui com um pique, que é uma saída aqui no braço, onde todo dia 9 da manhã chega uma enfermeira, porque eu tenho que tomar durante 6 semanas, não ia ficar no hospital só para tomar antibiótico.